E galera, tô com as paletes na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day e galera, sejam muito bem-vindos a mais vídeo aqui no canal, eu estou em outra conta aqui, que eu ainda tô dentro da feira, mano, olha isso galera, acabei de pegar o cupom aqui, deixa eu entrar aqui na feira aqui ó, vou mostrar um bug zero pra vocês aqui no novo evento né, na feira de Forlore não, tá, é porque eu entrei nessa conta aqui a última vez quando saiu a temporada, né, o evento ele ficou aqui ainda, tá, galera, olha lá, não dá pra gente interagir com nada, né, ó, dá pra interagir, ué, não dá pra interagir com nada não, tá, beleza, não dá pra gente falar com eles aí nem fazer as missões, bug zero hoje é no evento aí, saiu atualização, tá, cadê aqui, deixa eu pegar, graças a Deus, caça, caça, cabeças, galera, esse é o bug principal, tá, esse é o bug principal aí para esse evento, por que principal, galera, porque os kint, os boss ali tem, tem uma certa dificuldade, né, tem um fácil, isso aí você já viu, fácil, normal, difícil e pesadelo, né, galera, vamos lá, vai sumir aqui o evento da feira, né, tchau, feirinha, esperamos você de volta com novidades, né, Não volte do mesmo jeito, não Senão nem volta, não, volta sim mais uma vez Pra eu poder estar terminando, tá, depois você Volta reformulada aí Ou volta reformulada com as premiações antigas Né, querida, pra quem não quer É, tem que ser desse jeito, tá, beleza, querida Entrou no mapa, tem que ser Quando reseta, primeira vez Que você entra no mapa, tá Ó, aí você vai vir falar com ele Ah, gente nova, né Ele vai falar com você aí, tudo mais Beleza, deixa eu ver se meu microfone Aqui tá no volume normal, querida Tá, porque tem vezes que eu vou ligar O gravador e sei lá, o microfone ele abaixa Sozinho, tá, aí você vai vir Aqui, tá, galera Vai pegar o reforço com ele, tá Agora sim, a gente vai prestar Atenção de como que veio o evento aqui, ó Ó, assim tá perfeito Não, não tá perfeito não, beleza Esse daqui, galera, não, tá bom Tá bom, porém você vai passar Dificuldade nesse daqui, ó, esse daqui Tem que matar os dois juntos, já gravei um vídeo aí Fiz uma live, assista os outros vídeos Aí, tá, galera, beleza Esse daqui, ele é difícil Tá, é o nome mesmo, tá Então coloca ele no fácil Como que você, como que vai fazer isso, né Peraí, não é gostado, mas como que vai mudar Esse aqui, esse deixa ele aqui, ó Esse é o mais fácil de todos Pra você fazer o pesadelo, tá, galera Beleza Esse, mano, é muito boa Botei nos vídeos, eu matei ele aí, né, galera Beleza Então o que a gente vai fazer Primeira vez que você entrar no mapa Faça esse procedimento que eu fiz aqui E já vem aqui direto no boss, tá Pra mudar O que que você vai fazer aqui agora Vai fechar o jogo completamente, tá Fecha o jogo completamente, beleza E realiza aí a colagem de pasta, tá, galera Acredito que todo mundo já sabe aí Como que faz a colagem de pasta Se você é novo, tem vídeo no canal ensinando Beleza Você aprendeu a colar pasta Você vai fazer praticamente todos os bugs Que tem no jogo aí Então aprenda a colar pasta, tá Pra você que joga no iPhone Beleza É só desinstalar e instalar o jogo Tá bom Pra você que joga no iPhone E pra você que não gosta de colar pasta É só limpar dados aí no Android, né, galera Esse esquema de colar pasta Basicamente é você desinstalar Você não precisa desinstalar o jogo, tá Você volta no tempo, né, galera É como se você tivesse limpado dados aí Do aplicativo, né Aí ele reinicia aí E você coloca a conta Mas demora pra caramba Ficaram empandados Então cola pasta Só fecha o jogo Cola pasta Abre de novo E vai aparecer aqui no evento O evento ele vai mudar Vamos ver então, galera Olha aí o evento que vem Vamos fazer esse procedimento aí Fecha o jogo completamente Cola pasta Beleza, galera Realizou aí a colagem de pasta Pronto Já foi feito aí o procedimento, tá A gente vai entrar aqui de novo no mapa E vai refazer o processo, tá Pra lembrar aí que tem que ser a primeira vez Se você já entrou no mapa aí Fez autosave ali na arena ali Já viu os zumbis e tudo lá Não dá pra fazer, tá Então vem aqui de novo Olha aí Esse aqui é só a primeira vez, né Primeira vez que você entrar no evento Ele vai pedir pra você fazer isso aqui Isso aqui a partir do segundo dia Não vai ter mais, tá Beleza Então já mostrando aqui logo de início, tá, galera Porque depois do segundo dia Vai ficar tranquilo aí Pra você poder tá fazendo, tá Então olha aí Beleza Ó, agora veio, ó Normal Tá vendo que mudou tudo, galera Tá vendo que mudou tudo Então o que você faz Mas qual que é a melhor É... A melhor sequência aí Pra eu poder tá utilizando Eu joguei Fizemos uma live aí Eu completei o evento todinho Beleza Gravei um outro vídeo aí também O que eu achei, galera Pra você Poder tá fazendo a sequência aí Pode demorar um pouquinho, né Ficar colando pasta Toda hora E deixar nessa posição Mas aí você vai ter É... Menos gasto, né Esse daqui Coloca no fácil Tá Esse aqui Coloca no fácil Deixa ele aqui no fácil Tá, galera Já faz ele logo de primeira aí No fácil Pra se livrar dele E não precisar fazer mais Tá E no fácil Ele vai tá fácil Beleza No normal No normal, galera É que a bruxa Eu fiz ela no normal Né Esse daqui também Ele é fácil Então a bruxa No normal Tá Porque ela tem aquele ataque Dela que fica com sangramento Né, galera E esse daqui Como dá pra gente fugir Do ataque dele Né É só ter o timer ali E deixar ele no difícil Tá A bruxa Ou ele Você pode tá Escolhendo nenhum dos dois Tá Eu prefiro esse aqui No fácil A bruxa No normal E esse aqui No difícil E esse aqui No último Tá, galera Vamos colar a pasta Mais uma vez aí Pra ver se a gente consegue Deixar mais ou menos Nesse padrão Vocês viram aí Entenderam como é que funciona Né Vamos fazer aí Pra ver se a gente consegue Tá deixando nesse padrão Perfeito Já fiz o processo Mais uma vez aqui Né, galera Só que agora Eu cortei Certo Vamos ver aí Olha aí É Mudou Mudou Essa daqui Tá no normal Essa daqui Tá no difícil Não mudou Não Vamos tentar Peraí Deixa eu tentar Mais uma vez Mais uma vez Aí, galera Olha aí Fácil É Não veio, né Deixa eu ver aqui É, veio no difícil De novo, tá Então tem que ficar Concluindo aí E algumas vezes Não tem problema, tá Se acontecer com você Por exemplo De você entrar Colar a pasta Duas vezes E não mudar a ordem, tá Isso pode ser Você viu aí, né, galera Entrei Não mudou a ordem Então você vai ficar Refazendo Até chegar aí Numa opção Boa, tá Ah, mas eu não quero Fazer isso Muito trabalho Tá bom Faz então Essa dica aí Pra você Galera E pra você Que assistiu Até aqui A frase aí Pra você Poder deixar aí Galera Nos comentários É super É super Evento Arena Galera Beleza Comenta aí Super Evento Arena O primeiro Que comentar aí Eu vou deixar O seu comentário Fixado no vídeo Mano Vou deixar aí Um coração E respondê-lo Tá bom Os demais aí Que foram respondendo Depois Eu também Comentando depois Eu também Vou responder aí Tá E deixar um coração No seu comentário Sucesso demais Não vai embora Com o likezão Não galera Verifica aí Agora que tá no final Do vídeo Apareceu a opção De hype Tá É uma função Nova no YouTube Você pode estar Utilizando Três vezes Só por semana Gratuitamente Tá galera Então verifica aí Se apareceu O hype Se caso não apareceu Tem que deixar O like E o comentário Beleza Quanto mais você Interage Essa função Ela não aparece Pra todo mundo Beleza Ela vai aparecendo Aleatoriamente Então conforme Você vai interagindo Ela vai aparecendo Pra você Vai juntando Os pontinhos Aí Pra que serve Isso Ah não Peta Vai ver Pra que serve Isso Vamos juntando Esses pontos Aí galera Sucesso Valeu Grande abraço E fui